Olá, tudo bem? Jaysson Moraes. Estamos aqui em Santo Antônio do Pelotas, Capão Alto. Pessoal, deixa um like, compartilha esse vídeo, manda no grupo das famílias aí para as pessoas conhecerem mais histórias. Tem um monte de histórias aqui como essa. Bom dia, seu Tafarel. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia, Suzano. Tudo bem? Como é que é seu nome? Se apresenta para o pessoal? Vila do Tafarel. É. O senhor é natural da onde? Vila Segredo, no IP. Ah. É. O senhor é descendente do que? Italiano. É. O senhor, conte para nós um pouco lá do começo da sua história na colônia aí, até para a gente deixar registrado aqui. Saí da colônia, saí novo. Saí com oito anos da colônia. É. Vim para a cidade. Mas sempre tive vontade de ter atividade, sempre tive vontade. Aham. Vim para a vacaria, botei uma borracharia em 70 e tenho ela até hoje. Ah, tá. E daí comprei isso aqui para lazer e de lazer virou isso aí, virou serviço. Aham. É, o senhor tem aqui hoje, só de morango, quantos pés? 30 mil pés. 30 mil pés. Né? Tem uma máquina trabalhando ali, pessoal, ó. O senhor vai instalar mais um tantote aí, né? Mais, estou tendo mais 20 mil pés. Mais 20 mil pés. Aqui, 10 anos, 11 anos. 10, 10 anos. E assim, mas levando mais a sério, um pouco menos de tempo daí, né? Levando mais para o lado... Não, não, mas... Porque antes, eu tive um tempo, eu tive, eu tive, eu tive, eu tive, se não chegar em São Paulo. Lá também, não tinha morango, mas tinha uma terra como essa aqui, limpei e tal. Daí, acabei ficando seis anos lá, a mulher não se adaptou, vim embora, volta. Ah, tá. E por isso que eu vim comprar aqui. Tá. Então, era um sonho que o senhor tinha na vida. O senhor mexia na morracharia a vida inteira, né? Mais ou menos. Vida inteira. E estava pensando no sítio. Estava pensando em ter um lugar para descansar e no fim virou serviço. Pois é, a pessoa... E muito serviço. É. Mas o senhor acha que o serviço é saúde ou é doença? Para mim é saúde. Eu não... Mesmo que eu não possa trabalhar, eu não fico parado um minuto. Eu levanto cedo aqui, vou à noite, a mulher vê, para, 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 Porque não adianta, não tem como parar. Não, não consegue, né? Não consegue. Não consegue. O que o senhor fazia na colônia, sua família lá fazia? Era agricultor. Agricultor? É. Fazia... Era daqueles que fazia vim, essas coisas? É. Sua família fazia? É, naquele tempo era, porque naquele tempo era... Faz 50, 50 anos que eu vim da colônia, 50 e poucos anos. Vim de 12, 13 anos. Mas na época, o falecido pai tinha um sítio igual esse aqui, só que plantava trigo. Ah. Era um trigo na época e um paralelzinho, era o que dava para viver na época. Aham. E o senhor lidou com... lidava com o trigo lá no caso? O pai, falecido pai, lidava. Eu não cheguei a lidar, porque eu saí pequeno. Ah, tá. O senhor saiu pequeno, né? Mas sempre tive vontade de ter um pedaço de terra para... Para estar passando as horas. Aham. Pois é, pessoal, como vocês podem observar, aqui, ó, Santo Antônio Pelotas, ele é um lugar bem dobradão, ó. Você vê aqui a montanha para trás, aqui, ó, é... Gostar, gostar, a gente tem que gostar, né? Desde pequeno, a gente, o pai sempre incentivando e a gente sempre ajudando, né? É, no sítio. E você ajudava na borracharia também? Não. Não, na borracharia não. O teu negócio é mais sítio mesmo? É mais... É mais... É mais... Como é que é? É mais rural, né? Mais rural. É, e é muito... Eu não sei... Qual a sensação que você tem, assim, de trabalhar aqui? Conte para o pessoal. Ah, acho que a sensação é boa. Daí tu lida na terra, lida num lado, lida no outro. Tu não para, né? Uhum. Tu tá sempre... Que nem dizer que é sempre cavocando em um canto e no outro. Aham. Tu tá sempre lidando. Tu não para. Aham. E você, se fosse para ficar em casa, para trabalhar fechada, você conseguia ou não? Já trabalhei em casa. Já? Já trabalhou? Já. Já trabalhei em casa. E você é melhor lá ou aqui? Acho que melhor aqui. É, melhor aqui. Melhor aqui. É melhor aqui. Pois é, aí vocês vão administrando, né? Você veja bem. Quantas caixas de morango vocês tiram por semana? Uma ideia, assim? Não tem. Não tem média? Não tem média. Não tem média. Semana dá boa, semana dá ruim. Depende do tempo. Uhum. Esse ano foi bastante complicado. Uhum. Mas estamos tentando arrumar aqui. Estamos tentando, beleza. Esse ano foi bastante ruim. Agora que tá começando a equilibrar um pouco as coisas aí. Aham. Um ano bastante difícil. Ano passado foi difícil demais. Foi sofrido, né? Não. Ano passado foi... Por que foi sofrido? 2019. 2020. Mas o tempo não ajudou, né? Uhum. Seco? É seco demais. Muito, muito sol, muito quente. Uhum. E aí, entrou um pouco a doença. Até conseguir voltar a doença pra estar no jeito que tá hoje, vai tempo, né? Sim. Vai demorando, ó. Não é de um dia pra outro, o quê? Uhum. O cara pensar, ah, plantei hoje, amanhã vou colher. Não, é bem... Uhum. É bem complicado. O morango, ele vai começar a dar resultado? Se a pessoa começar a plantar hoje, acaba de quantos anos pra frente? Ah, depois de dois anos. Não, porque o primeiro ano tu não ganha nem pra metade das despesas, se é pra fazer uma coisa bem certa. Uhum. Segundo ano você empata, terceiro ano que você começa a enxergar alguma coisa. Nossa, é bastante tempo, né? Não, é. Tem gente que arruma muito dinheiro, mas eu não consegui arrumar dinheiro até hoje. Eu só consegui arrumar serviço. É bastante serviço. Falar em serviço, tem aquela rapaziada lá. Ô, rapaziada. Ô. Dá um tchau aqui. Tá, vai tá no YouTube o vídeo, tá? Segue nós lá. Beleza? Pois é, e o senhor tem uma característica aqui muito legal, que eu vi que o senhor faz a muda, né? Eu não sabia que dava de fazer a muda, né? Que tem aqui embaixo, né? Essas... Alguma coisa a gente faz aí. Né? Esse baraço aqui, né? Esse baraço que nasce, o senhor faz toda ela, quase o senhor faz muda, né? O que dá de fazer, a gente faz. O que é alcançar, porque nós temos a plataforma embaixo, daí o que o rabicho quer alcançar embaixo faz muda. Hum-hum. 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 O rabicho quer não dá, mas a maioria, ele vai crescendo. Aham, esse aqui, ó, pessoal, ó. Esse... Ah, e daí ele cria a raiz lá na... O que que é aqui embaixo? A areia ou o que que é? A areia. É areia. Olha só, pessoal, que... Ele faz o... Como é que se... É isso aqui, como chama? Um baraço, né? É. Ele deixa lá embaixo, já vai saindo, já tá saindo o raiz, ó. Ah, olha aqui, pessoal, ó, tá uma raizinha ali. Que legal. E isso aí, porque é um custo, né? Você vai fazer uma... O senhor tá fazendo uma plantação nova aí. Ajuda, ajuda. Porque o morango, na verdade, o certo seria dois em dois anos trocar tudo. Ah, tá. O que será? O que é que eu planto ele aqui e vai... Ele é de dois em dois anos, eu tenho que ir mudando, né? Uhum. O terceiro ano ele dá, mas dá bem pouquinho. Dá muito barato e não dá produção, é certo? É dois em dois anos, tem que trocar as mudas. Beleza. Começa a ficar muito barato, ó. Ah, tá. Aí eu não produzo mais. Tá. Tem que trocar. Vou botar muda nova. Nessa... Eu vou botar muda nova. Entendi. Então, mais um ano. Ó, tem um moranguinho bonito ali, pessoal, ó. Então, mais um ano, daí tem que trocar tudo as mudas de novo. Troca, 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 troca tudo as mudas. Aham. Pode ser, senhor. Tem muita gente que vai, mas o certo... Tem muita gente que vai três anos, mas eu... Preciso trocar em dois anos. Dois anos, senhor. Sempre o senhor troca em dois anos? Troca em dois anos. Que daí no terceiro ano a produção é menos, no caso, né? É, daí incentiva o morango melhor, né? Porque daí, ó... Quando ela fica velha, o morango tá menor, dá menos produção. E aí, com a muda nova, ela dá mais produção, dá... Dá o morango melhor. Beleza. Ô, senhor Tafarel, que eu admiro vocês, Suzana, aqui... É... Olha só, pessoal. O lugar que vocês plantaram. Olha esse despenhador aqui. Tem um rio lá embaixo, né? Ele vai desembocar ali embaixo no Pelotas, né? Um rio grande. Gente, e ele é... Vocês pegaram uma costa, né? E transformaram numa lavoura, né? Isso é uma coisa... É só pro italiano que tem vontade mesmo. O pessoal... De molinho do morro, fazendo play, né? Aham. Era... E aqui, essa lavoura, né? Ela era tudo como é aqui, né? Ele era um... Era que nem isso aqui, ó. Despenhador. Ele tá sendo lá agora, ó. Tá playmando, tá? Pra fazer mais lavoura. Pra fazer mais lavoura. Uhum. E qual que é a maior satisfação que o senhor tem em... Em ter esse serviço aqui, essa salida? Essa salida aqui deve ser muito boa pro senhor. Faz muito bem. É só... A sensação de... Tenho saúde, graças a Deus. Gosto de levantar cedo. Aham. E fico aqui no meio do mato. Literalmente, né? Vou na cidade uma vez, duas, três por semana. Mas a maioria do tempo... Aham. Eu fico aqui. Aham. Quantas horas por dia o senhor dedica aqui? Mais horas. Eu levanto seis horas, cinco e meia, seis horas. Eu já tô aqui. E boa noite. Você também, Suzana? Assim também? Você também? Não, eu vou mais tarde. Ah, você chega mais tarde. O Marcelo e... Dois? É um. É o filho, o Marcelo. Tem outra menina que trabalha no escritório. A Celina. A Celina. E dois netos. Ah, e dois netinhos. Beleza. Então, vamos mostrar lá em cima. O senhor tem umas uvas também, né? Quantos metros dá daqui no final dessa... Dessa estufa? 50. 50 metros. É. Ele dá serviço. E eu vejo assim que é muito caprichado, né? É uma coisa bem... É bem cuidado, né? Se não tiver capricho, não tem não. Não tem êxito no final da história, né? Não tem êxito, né? Se não tiver capricho pra cuidar, tu não tem retorno, não. Sim. Tem que ter cuidado pra ter retorno. Beleza. Aqui um pouco acima a gente tem... Passando o primeiro ano, ó. O ano que vem, vamos ver se ajeitemos ou fizemos um parreiral. Aham. Isso é tudo muda de primeiro ano que tá aí. Ah, tudo... É, ele tá um parreiral bem jovem, né? No ano que vem já produz alguma coisa, né? No ano que vem começar a produzir. Uhum. Quantos pés tem nessa encosta aqui? Mais ou menos. Aqui acho que tem uns 100, 150 pés. 150 pés. Entre tudo, nós 300 pés. 300 pés. Pois é. Beleza. Vamos lá em cima, então. Vamos subir. O senhor tem animal na propriedade, fora um cachorro? Tinha gado, mas vou... Tô vendendo gado. Ah. Vou ficar só com os morangos. Ah, vai ficar só com os morangos. É, eu acho que uma coisa importante é a pessoa focar no que faz, né? Se bem que o gado não dá muito trabalho, né? O que o senhor acha? Dá trabalho, mas aqui a região aqui é muito montanha e tem pouco pasto, então... Ah, tem que tratar. Tem que tratar. E o tal de trato, esse ano, tá muito caro. Ah, é verdade. Por isso que eu tô desistindo com o gado. O sortinho é de o quê? Vaca de cria, boi, o que que é? Vaca, vaca de cria. Ah, tá. Já tá tendo um pouquinho aí, eu já vendi. Aí tá sobrando uns, dois, três aí, mas também... Aham. Vou desistir delas pra cuidar mais da lavoura. Aham. Pois é, mais a vocação sua é lavoura, né? A gente vê que o senhor gosta mais. Era pra ter o gado, por causa... Eu queria gado mansinho por causa dos netos, vinha aqui. Ah. Mas aqui agora ficou mais difícil. Aham. Porque não dá pra cuidar duas, três coisas. Tem que cuidar uma só. Aham. É, e o senhor tem mais fruta, né? Que a gente vai mostrar, né? Por enquanto, ano que vem, não sei o que que eu vou plantar, mas vou fazer mais uma plantação. Ah, vai inventar mais coisa. Tá certo. Vai inventar mais alguma coisa. Aham. É porque tem ali as... Como é que eu vou dizer? Essa... Bergamota e tal, né? É isso que o senhor tem ali, né? Tem os pedras de laranja. Na frente tem. Laranja também, né? Pretendia, ano que vem, plantar mais dois anos pra de... De bergamota ou laranja, mas... Só que demora muito dar retorno, né? É. É a frutífera tem isso, né? E ela dá retorno uma vez por ano, né? Pois é. Daí eu vou ver o que que eu vou fazer ali no outro lado. Aí o que que eu... O que que eu vou... Idear pro ano que vem. Aqui é a horta do senhor, né? Aqui é a horta. Uma hortinha bem cuidada, né? E o senhor... Porque o morango ele dá... Quantos meses no ano ele dá morango? Não, ano inteiro. Só que chega no inverno ele diminui. 50, 60%. No inverno ele dá uns 20%. Pois é, mas ele dá pra pagar as contas, né? Dá pra... Não. Pra manter, ó... A comida dá, pra mais do que isso não dá. Ah, não dá? Aí tu vai mantendo. Dá pra viver. Aham. Quando o senhor chegou aqui, qual era... Qual é a área que o senhor tem? Três hectares. Três hectares. Aham. E quando o senhor chegou aqui era meio que só isso aqui, né? Só mato. Só mato, né? Um negócio fechado, né? Só mato. Dobradão, né? Não era mato, era capoeirão. Capoeirão? O mato tá de pé. O mato eu não quero que eu mexa uma árvore. Aham. Pois é, e essa questão... E lá na sua região, lá no Rio Grande do Sul, é mais ou menos assim também, né? É, mas é igual. É igual? É igual. O senhor é acostumado a lidar nessa... A área que o falecido pai tinha lá, mais ou menos, era parecida. Parecida nesse estilo assim. Era parecida. Não mudou muito. Sim, sim. Só mudamos de lugar. Do Rio Grande pra Santa Catarina. Do Rio Grande pra Santa Catarina. Então, beleza. Vamos mostrar essas uvas aqui. Né? Esse parreiral aqui, ele é jovem também? É jovem também. É na mesma idade daquele? Não, esse eu tenho alguns fé que tá no segundo ano. Ah, tá no segundo ano. E aqui o senhor... Também não tive o tempo de cuidar agora, que eu vou começar a cuidar. Ah, tá. É, dá pra ver que já produziu ali, né? Já tem o caixinho de uva, né? Aqui já... As abelhas já comeram tudo, né? Tinha um monte, mas as abelhas já comeram. Ah, tá aqui, ó. É aquela uva de... A chuva demais, aí apodrece os cachos. Aham. Muita chuva, aí acaba apodrecendo. Hum, deixa eu ver. Hum, bem nozinho. Aqueles outros aí tudo tem, mas... A gente fica mais perto de vim comer, daí limpa ele aqui, né? Ah, ela é uva de mesa, né? Não, essa é... Ou é uva pra vinho? Isabela. Isabela é pra vinho? Seria pra vinho. Ah, seria pra vinho. Aquela que eu tenho lá atrás é... Bordô. Ah, bordô, bordô. Nossa, mas ela tá muito docinha. Nossa, muito boa. Essa aqui... A Isabela tá terminando. Hum, hum. Aquele lá tem um lá... Tem um lá pra ficar de melhor. Alcum, eu vou mandar. Essa aí já tá. A chuva foi demais apodrecer, não adianta. Ah, tá. Fiquei pensado em tirar um pouco pra fazer vinho, mas o tempo não ajudou. Aham. Não tem tempo pra tirar, vai acabar apodrecendo. Qual é que é a... Ah, tem um pé de figo bem grande ali, né? Inclusive tem figo maduro, né? Esse é só pros passarinhos, porque eu não consegui comer um figo até agora. Meu Deus. Ô, vamos ali, Sotafari, que eu quero tirar um figo daqueles ali pra mim comer. Esse figo... Esse figo... Que eu vi que tem figo maduro ali. Isso aí me lembra a minha infância, sabe? Eu comia figo no pé. Eu tenho um pé lá, eu venho lá em casa, quer dizer, tem como figo à vontade. Mas aqui... Aham. Aqui os passarinhos tomam conta e tudo. Não dá tempo de amadurecer. É o figo e o pé de pesco. Eu tenho o pé de inactarina na frente. Eu nunca consigo comer uma fruta. Ah... O pé de inactarina lá na frente enche, mas quando começa a querer a colorir, os passarinhos comem tudo. Aham. A sua... Não dá nada. A sua mulher, ela faz doce de figo, essas coisas? Só pra casa. Ah, só pra casa. Beleza. E animal selvagem, o senhor vê bastante por aí? Tem alguma coisa? Nunca vi. Nunca viu? Não. Nunca vi. O que que vai ver aí? Passarinhos? Quando cheguei aqui, nem passarinho tinha. Agora tem demais, porque não deixou nem comer figo. Agora tem demais. Aham. Além deles comerem aqui, eu trato eles ali. Ah, tá. Com quirela, pra ter eles em roda a casa. Mas daí... Que passarinho que tem ali? Ah, tem de tudo, tipo tomate. É. Mas e esses animais, o jacu tem por aí? Tem. Tem. Tem, eu trato eles todos os dias ali. Jacu? É. A bicharada, eu gasto um saco de quirela, cada 10, 12 dias, pra tratar a bicharada, só pra ter eles em roda a casa. Sabe o que? Eu quero vir filmar, porque o jacu eu não filmei. Que nem eu que gosto, aqui é... Aqui é saúde, é vida, não adianta. É. Aqui levanta de manhã cedo, fica aqui, olhando os passarinhos, olhando aí. Toma um chimarrão de manhã cedo, tal, depois vou pra roça. Uhum. Aqui é... Graças a Deus é saúde. Uhum. É. É. É uma coisa muito... Esse contato com a natureza, né? Que a cidade não permite, né? É. Não tem nada, né? Lá é o que? O cara sai de casa, oficina, oficina em casa. Tu não tem... Não tem lazer, porque tu vira um escravo do serviço. É o que a minha gurizada lá, sou um escravo do serviço. Uhum. Não tem... Não tem lazer nenhum. Hoje um precisa vir pra cá, quer vir pra cá, mas ir deixar a oficina. É. Porque tem muita gente que não trabalha no sábado. Nós trabalha... Cuidamos dos clientes que temos. Uhum. Então não... Pois é, e são... Como é que é? 50 anos esse negócio de vocês, esse empreendimento lá? Comecei em 70. 70... 50 anos. 50 anos. É, não. É o negócio que ele tá dando fruto, porque ele é bem cuidado, né? O senhor Tafarel, eu vi um figo aqui, eu vou pegar. Esse... Pessoal, esse aqui é o figo... Eu não sei o tipo desse figo. Esse aqui é um figo que a gente come maduro, no caso, né? É. Esse aí já tá quase maduro. Tá quase. É, ele não tá bem bom. Peraí. O certo dele é quando tu abre no meio, é... O lado de casa é o mesmo pé aqui, mas quando ele tá bem maduro, que os passarinhos não furam ele, ele chega até que parece um mel no meio. É, ele é muito gostoso, né? Ah, e o pessoal faz doce, né? Faz doce. Desse figo assim, né? Como é que é? A chimia? Uma chimia. Eu tenho que fazer esse ano, mas os passarinhos não vão deixar. É, mas é a natureza, né? Não, adianta. É, a natureza é assim mesmo. Passarinhos não vão deixar. Vai ter isso. Esse aqui é pé do quê? Esse é tangerina. Ah, esse é tangerina. Esse ano não deu fruto, porque a jada... Pegou a jada cedo esse ano aqui, coisa que nunca deu aqui, deu jada. Aham. Esse aí, o que que é? É laranja. Ah, esse aqui é um pé de laranja. Essa laranja é normal, né? É, essa laranja é normal. Que dá suco, né? Laranja, dá pra suco. Uhum. Ano passado, isso aí, tive que escorar os galhos tudo, ó. Tá tudo escorado. Ah, é verdade, ó. Tá escorado. Esse ano deu pouca conta, por causa da jada. Fazia uns sete, oito anos que não dava jada, e isso aí não deu jada aqui. Uhum. Ano passado, isso aí, tive que escorar tudo, ó. Botei a madeira aí pra escorar tudo. Além de ter tirado um pouco de fruta, ainda ficou demais. Uhum. Uhum. Pra não quebrar os galhos, ó, né? Ano passado deu tudo assim. Aham. Ano passado deu tudo caixa. Nossa, mãe, tem que escorar, tem que escorar, olha só. Esse aqui, esse aqui é o, é laranja? É laranja. Ah, tá. Por que que uma tá maior que a outra? Essa eu acho que sobrou do ano passado. Ah, é uma laranja que sobrou. Essa eu acho que sobrou. Beleza. Ah, eu queria mostrar a câmera fria do senhor ali. Vamos ali? Mas era pra, era pra tá tudo cheio, mas já era pouca bruta. Uhum. É, ficou. O senhor vai fazer um pomara aqui, coisa mais linda do mundo, né? Tem tempo do ano que vem, vai melhorar um pouco aqui também. É, daí o senhor vai plantar o que no meio? Porque dá de plantar mais coisa aí, né? Aí eu vou plantar só laranja mesmo. Ah, só laranja. Vai fechar com laranja. Ah, tem o pêssego lá atrás, né? Tem o pêssego aqui, a nectarina, mas também nunca comi uma fruta. Ah, nunca comi uma nectarina. O caminhão vai passar amanhã, daí bota dentro da cansa, quando o caminhão chega leva. Beleza. Escute, o senhor quer deixar pra nós... Ô, Suzano, faz favor, vem aqui. Você quer deixar alguma palavra, dizer alguma coisa aqui pro pessoal? Que isso aqui fica um registro até pra sua família aqui. Fica salvo na internet pra sempre o sítio do senhor nesse dia de hoje, né? Fica salvo pra sempre. Se a gente voltar daqui dois anos, pode ser que esteja melhor, né? É, a tendência é melhorar. Melhorar. Aham. Vamos saber aqui dois anos o que vai acontecendo. Pelo menos a tendência é deixar e o guri que também gosta disso aqui, então... A tendência é melhorar. Beleza. Tem mais alguma coisa pra melhorar, melhorar essas coisas aqui. Beleza. Você quer falar alguma coisa? Então tá bom. Então eu gostaria de agradecer o senhor, foi uma grande honra pra mim, uma satisfação mostrar aqui no canal. Foi muito bom. Eu admiro muito o senhor, essa garra, essa determinação de fazer o que o senhor fez aqui é pra gente que trabalha mesmo, né? É, tem que ter vontade. Se não tiver vontade, não faz. Tá bom. O cara ter as coisas é fácil, mas se não tiver vontade, não faz nada. Tá bom. Gente, deixa um like aí, compartilha esse vídeo, manda no grupo das famílias. Tem mais grupo aqui nesse... Tem mais vídeo aqui nesse estilo aqui no canal, tá? Deixa um like, compartilha, manda no grupo das famílias pra inspirar outras pessoas, tá certo? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, senhor Tafarió. Um abraço. Obrigado. Valeu. Vou mostrar mais um pouquinho aqui que é muito bonito aqui. Tchau.